Bom dia a todos, ainda inicia então a nossa 38ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de três diretores, portanto hábito a deliberar. Os diretores André e Tiago estão de férias. Então temos para aprovar a ata da 37ª reunião pública. Ainda há dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 37ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito então ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos os presentes e àqueles que nos assistem pela internet. Informo inicialmente que foram retirados de pauta os itens 9 e 14. Não houve qualquer pedido de destaque ou sustentação oral até o momento. Assim os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 15 a 30. E na sequência será dado preferência tão somente ao item 6. Portanto eu submeto a deliberação da diretoria, os processos que compõem o bloco. Aproveito a oportunidade para informar que as minutas de voto e ato administrativo estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Eu quero fazer um destaque do item 21. O item 21 é o que trata da... É o processo 48.500.0006557 e o 70.2201. É um recurso administrativo interposto pela Paredão de Minas, na agência A, em face do espaço 49.000.2017, emitido pela superintendência de concessões e autorização CG, que indiferiu o requerimento formulado pela requerente da alteração do nível de montante do seu reservatório da usina hidrelétrica Paracatu. Na verdade, o voto já está divulgado, mas eu pretendo acrescentar um parágrafo deixando bem claro que na posição que está hoje o Paredão de Minas, nós estamos, de acordo com a nota técnica avaliada pela ESCG, fazendo um aproveitamento ótimo. Então esse é o destaque que eu pretendo dar no item 21. Não invalida, mas depois eu pretendo acrescentar esse parágrafo. Quer dizer, não altera, não é, doutor Reif, nenhum, vamos dizer assim, a decisão, o encomendamento do que está sendo decidido, apenas inserir um parágrafo a mais no voto para deixar clara essa questão que talvez não esteja completamente clara. Portanto, não há necessidade do destaque da retirada do bloco, é só para comunicar dessa complementação que será feita no prazo regulamentar. Então, feita a observação pelo diretor Reif com relação ao item 21, e não havendo mais nenhum pedido de destaque e nem retirada de pauta do item que compõe o bloco, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 15 a 30 em votação. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Próximo item.